Onde Jesus foi sepultado, onde Jesus foi crucificado Fomos no Mar da Galileia, fomos no Sermão da Montanha, lá no Monte das Oliveiras Lá na capital mesmo de Jerusalém, enfim, visitamos vários lugares super importantes Tem um VT aí, não tem diretor? Roda o VT pra gente, vamos lá Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando a mim Eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar Embora eu me afastasse, me anda, filho Na verdade, repousa, Deus, 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 Deus Eu vou dar, eu não me afastasse Ele é meio? Ele é meio? Não, americano Ele é americano, mora na dele Ele é me afastasse, não, eu não me afastasse O que é isso? O monte conhecido como o monte das tentações daquele evangelho Ai, que lugar com os presenicórdios também, para mais, está muito... Ai, Senhor, eu estou de óculos preto E tá que sobe Não, eu estou até com medo Eu não estou passando lá com medo Eu também estou com medo, mas tem que tirar a sua medo Ai, Jesus, ele não vai subir é muito ainda mesmo Não acaba de subir estranho Mas eu vou voltar a pé Aqui é a cidade de Jericó, olha aí Nós estamos subindo no monte das tentações Ali tem um mosteiro ortodoxo Um mosteiro que tem um monte ortodoxo E me parece que lá em cima tem um restaurante panorâmico Mas este é um monte onde o diabo veio com Jesus E tentou Jesus em misericórdia Aqui no meu filho, Senhor Exatamente em cima desse monte Nós conseguimos ver a cidade de Jericó E diz aqui na Palavra de Deus Mateus capítulo 21 Sobre a cura dos dois séculos de Jericó Diz assim que ao sair de Jericó Uma grande multidão se vinha Dois cegos sentados à beira do caminho Ouvindo dizer que Jesus passava Começaram a gritar Senhor filho de Davi Tem piedade de mim A multidão, porém, nos repreendia Para que eles se calassem Mas ele gritava ainda mais forte Senhor filho de Davi, tem piedade de mim Jesus parou, chamou e perguntou O que é isso que eu vos faça? Senhor que os nossos olhos se abram E Jesus cheio de compaixão Tocou-lhes os olhos instantaneamente Que daram a vista e puseram a seguir Senhor filho de Davi O Evangelho de Mateus capítulo 4 Tentação do deserto Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Ao deserto para ser tentado pelo demônio Jejuou quarenta dias e quarenta noites Depois teve fome O tentador aproximou-se dele e lhe disse Se és filho de Deus Ordena que estas pedras se tornem pães Jesus respondeu Está escrito Não só de pão vive o homem Mas de toda palavra que procede na boca de Deus O demônio transportou a cidade santa Colocou no ponto mais alto do tempo e disse Se és filho de Deus Se és filho de Deus Lança-te abaixo do distante Tristeza recordando das proezas Das nossas viagens motins Viajamos mais de dez anos Vendendo banhada e comprando por este lincão sem fim Acabou com o que nada tinha Mas porém chegou o dia Que te apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico E o Chico Minha Amém.